O governador de São Paulo, Márcio França, anunciou neste domingo algumas medidas que o Estado vai fazer em apoio aos caminhoneiros. Entre elas, fim da cobrança da tarifa de pedágio por eixo suspenso nas rodovias estaduais, fiscalização com o PROCON e a polícia na redução do preço do diesel para que essa redução chegue até as bombas de combustível dos postos, vai cancelar multas que foram aplicadas por conta dessa manifestação, vai aplicar IPVA diferenciado para os caminhoneiros e também falou da participação de representantes dos caminhoneiros autônomos da Agência Reguladora do Estado de São Paulo, que é a Artesp. O governador Márcio França assumiu há pouco mais de um mês e meio e a gente traz para você agora a primeira entrevista dele exclusiva para o interior do Estado. Você acompanha a primeira parte que eu fiz lá no Palácio dos Bandeirantes. Vamos ver. Governador, primeiramente agradeço nos receber aqui no Palácio dos Bandeirantes e conversar com a equipe do SBT Interior. Prazer falar com vocês também. Quero pontuar o seguinte, o senhor assumiu recentemente o governo, no mês de abril, pouco mais de um mês e meio. Qual é o diagnóstico, qual é a leitura que o senhor faz de qual está a situação do Estado? O senhor era um vice que era atuante, estava sempre nas decisões do governador-geral do Alckmin ou estava ali trabalhando em segundo plano? Primeiro, eu tinha uma função que é a segunda maior secretaria do Estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Uma secretaria grande. Pra você ter uma ideia, ela sozinha é maior que 14 estados do Brasil, uma secretaria de São Paulo. E o governador me colocou a par. Quando ele me convidou lá atrás, há três anos, para poder ser vice-governador, ele me disse, olha Márcio, eu pretendo ficar só há três anos e pouco, porque eu vou disputar a presidente da República. Então, você se prepare para você, enfim, ocupar a função de governador, que é uma função, em São Paulo tudo é grande, né? São 800 mil funcionários, é uma estrutura que, se fosse um país, estaria maior do que 100, 200 países do mundo, né? Então, enfim. Agora, São Paulo é muito equilibrado, né? É institucional. As coisas andam de um jeito consolidado, porque o governador deixou equilibradas as contas e o Estado de São Paulo é um Estado mais equilibrado que outros lugares do Brasil. Entretanto, é um desafio para quem já tem um pouco de experiência, porque se você não tiver experiência, possivelmente você se perde nessa estrutura tão grande que é o Estado de São Paulo. Com muitos desafios de lá para cá, nesse um mês e pouco que eu estou no governo, já houve uma série de coisas duras aí, né? Houve problema em presídio, com ocupação de presos, com reféns, houve o prédio que pegou fogo e caiu, houve queda de avião, houve o episódio da moça do assalto da policial que ficou famosa, enfim, quer dizer, todo dia praticamente tem uma coisa forte, porque, como eu disse, são 645 municípios e São Paulo é um Estado que é como se fosse um país. Recentemente o senhor fez aí uma série de assinaturas de convênios com várias prefeituras, inclusive da nossa região, e isso, pela opinião pública, muitas vezes é visto como uma forma de angariar voto. Como o senhor rebate esse tipo de leitura que as pessoas fazem? É, no fundo, há uma certa criminalização do exercício da política, né? Repare, eu sou governador, quando eu estou falando com você aqui, se eu estou ganhando algum voto, enfim, não é por isso que eu estou gravando, eu estou gravando porque é minha obrigação aqui como governador. Agora, se eventualmente alguém simpatizar comigo e votar em mim, enfim, sorte minha, né? Assim como quando eu faço coisa errada e as pessoas, enfim, vêm também, acabam perdendo voto, quer dizer, não há como você separar porque no Brasil o cargo de governador, você pode ser candidato exercendo o cargo. O único cargo que eu posso disputar é o cargo de governador, então não há como escapar. Os convênios são feitos em São Paulo, para você ter uma ideia, o governador Alckmin assinou de janeiro até abril, assinou 2 mil convênios, eu assinei 100 convênios. Então, quer dizer, ele também está pedindo voto, eu estou pedindo voto. No fundo, São Paulo assina convênio porque tem dinheiro, o Estado é equilibrado. Se fosse lá no Rio de Janeiro, ninguém assinava convênio porque não tem dinheiro. Vai assinar o que convênio com o município, né? O Estado está quebrado. O Estado está quebrado. Então, São Paulo é equilibrado, permite que você faça, as prefeituras estão com muita dificuldade financeira, praticamente todos os prefeitos com muita dificuldade de manutenção urbana. E eu havia me comprometido com os prefeitos porque eu fui prefeito, fui prefeito de São Vicente por 8 anos, é a cidade mais pobre do Estado de São Paulo, com muita dificuldade. Fui reeleito com 93% dos votos, quer dizer, tenho experiência de prefeito e sei que as prefeituras estão passando por muita dificuldade. Então, elas dependem de ajuda do Estado para fazer manutenção urbana. E a gente, então, liberou convênios para eles fazerem asfalto, manutenção urbana, que era um pleito de quase todos os prefeitos. Existem exceções, mas quase todos estão com um problema muito grave de manutenção urbana, praças, manutenção, enfim. E quando você não aguenta a pressão, normalmente o que você faz? Você espana. Então, muita gente não fica até o final, desiste, vai embora, porque não aguenta a pressão da política de você querer dar uma solução e não encontrar a solução. E você veja quantas prefeituras nós tivemos com problemas de impeachment, renúncia, cassação, enfim. Quer dizer, vai criando um clima que a política passa a ser altamente perigosa e só sobrevivem aquelas pessoas que, de fato, estiverem muito afetas a esse tipo de atividade. Na primeira fala do senhor, o senhor citou a questão dos presídios. A gente tem nas regiões oeste, noroeste paulista, a maior concentração carcerária proporcional ao número de habitantes. E muitos dos presídios ali, em feito situações complicadas, como foi o caso de Lucélia, uma grande rebelião que durou quase 24 horas, uma série de problemas que movimentou toda a nossa região. A gente costuma dizer, no interior de São Paulo, governador, que os presídios são uma bomba relógio. O que fazer para evitar que essa bomba relógio exploda? Bem, o certo mesmo é não ter gente presa. A gente está em São Paulo com 230 mil presos. Para você ter uma ideia, é 42% de todos os presos do Brasil. É a terceira maior população carcerária do mundo, São Paulo. Então, por outro lado, também você não pode deixar de prender. Então, uma das tarefas importantes, na minha visão, é você parar de produzir o gelo. A gente continua produzindo gelo. Você prende de um lado, tem polícia eficiente do outro lado, e do outro lado de cá, você continua produzindo jovens sem oportunidade. Jovens sem oportunidade. Polícia bem montada, você acaba tendo mais gente presa, mais gente presa. Nós estamos construindo, nesse instante, mais 10 presídios, quase 900 milhões de reais. E tome presídio, tome presídio, tome presídio. Uma das coisas importantes, nós temos um programa que falamos depois aqui, sobre alistamento civil, que eu fiz em São Vicente, que era a cidade mais violenta do estado de São Paulo também. E depois da passagem da minha prefeitura, não ficou nem entre as 100 primeiras cidades mais violentas. Porque a gente pegou o jovem e deu oportunidade para aquele jovem de 17, 18 anos, aí ele ter uma primeira chance, um primeiro emprego, conosco, com a prefeitura, alistamento civil. Ele é remunerado, trabalha quatro horas, é obrigado a fazer um curso técnico e muda a vida do rapaz. Veja, parece muito mais lógico, mas nunca foi feito. É preciso fazer, né? Com relação aos presídios em si, eu queria lembrar, mencionar para você aqui, de primeira mão, porque é a primeira vez que me perguntam sobre presídio, que nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa uma mudança importante, que vai permitir um acúmulo de ICMS a mais para os municípios que tiverem presídios. porque é injusto com alguns municípios, na minha cidade, em São Vicente, tem cinco presídios. É injusto. Quer dizer, um tem cinco, outro tem quatro, outro não tem nenhum. Por que um tem que ter e o outro não tem que ter? Então, uma compensação financeira de ICMS, porque quando você tem o presídio, você tem que dedicar um pedaço da sua rede pública de saúde para os familiares do presídio, para o presidiário. Você tem que ter alguns tipos de problema que você não tem se você não tiver presídio. Então, a gente vai compensar um pedaço com o ICMS novo. Vai ser uma grande notícia para os municípios que têm presídio. Vamos mudar um pouco de assunto. Gestão do PSDB sempre foi muito criticada quando o assunto é a concessão de rodovias por conta do preço do pedágio. O senhor defende o modelo de concessão atual? Eu defendo. Acho que o modelo que existe é o modelo que é possível para se manter as estradas de São Paulo as melhores do Brasil. Todo mundo sabe que nem todo mundo usa as estradas e não é correto que você cobre de uns que não usam para usar no dinheiro dos outros. Porque quando você não tem concessão como é o resto do Brasil as estradas são horríveis. Então, as estradas de São Paulo são melhores porque tem pedágio. O que você pode fazer é modular para que o pedágio fique em um preço mais acessível. Tem pedágio muito caro porque foram feitas concessões antigas e essas concessões ainda têm preços muito altos. Então, claro, você precisaria mexer nos valores do pedágio. Ainda falando das rodovias só que das que não possuem sistema de concessão o caso delas é a Chateaubriand que corta nossas três principais regiões Prudente, Arassatuba e São José do Rio Preto. Situação é bastante complicada uma rodovia administrada pelo DER estão fazendo algumas alterações na região de Prudente mas o restante dela é bastante ruim. Tem algum projeto específico para essa rodovia? Nós estamos com toda a nossa possibilidade de fazer em vários lugares de São Paulo novas concessões que transformam as rodovias em mais modernas, duplicadas e aí sim pedagiadas por quilômetro rodado como nós fizemos na rodovia dos calçados e na centro-oeste enfim, o modelo de São Paulo é o modelo de concessão ele é o modelo que mais deu certo e aquele que foi aprovado pela população porque afinal de contas reelegeu o PSDB vários anos seguidos aqui em São Paulo. Falando de transporte, mas agora para quem usa ônibus a licitação do transporte intermunicipal da Artesp está se arrastando há muito tempo uma série de recursos e etc. até o fim do mandato do senhor o senhor acredita que deve conseguir tirar do papel essa licitação? Olha, eu acho que o novo modelo de licitação deve ser feito pelo novo governo se eu for reeleito, naturalmente eu farei mas não acho correto eu fazer no final do mandato o PSDB ficou aqui durante 16 anos não houve licitação agora faltam 6 meses, 7 meses para acabar o ano eu vou correr com uma licitação que vai ficar mais 10 anos para frente então a nossa sugestão é que isso seja feito a partir da eleição a pessoa que ganhar faz o processo de licitação É isso aí, amanhã eu trago mais um trecho dessa entrevista exclusiva feita com o governador Márcio França tá viu?